1. Próximo 1. Próximo 1. Próximo 1. Próximo 2. Próximo 1. Próximo 2. Próximo 2. Próximo 1. Próximo 1. Próximo 2. Próximo 2. Próximo 2. Próximo 2. Próximo 2. Próximo 3. Próximo 1. Próximo 2. Próximo 1. Próximo 1. Próximo 1. Próximo 2. Próximo 1. Próximo 1. Próximo 2. Próximo 1. Próximo 2. Próximo 1. Próximo 1. Próximo 1. Próximo 1. Próximo 1. Próximo 1. Próximo 2. Próximo 1. Próximo 1. Próximo 2. Próximo 1 Obrigado.